E mais desta quarta-feira Meia ou uma semana E até as três e meia da tarde E você curte um programa Simplesmente pensado Em você que está acompanhando a gente Isso comigo, Hugo Tupá E com ela, Beatriz Frição E aí, Bia Como você está na tarde desta quarta Dia 20 do 7 Hoje, dia 20 do 7 Eu acordei, Hugo Igual banco livre de ônibus Ah, tá Hoje você acordou igual a um banco livre de um ônibus Por quê, Bia? Disputada Ah, tá Tô nada Muito boa a sua frase Muito boa a sua frase, Bia Tá disputada mesmo? Não Como é que tá o direct? Parado Paradaço Igual água de dente Tá bom Aí, beleza É isso E um ônibus Aliás, um banco de ônibus Quando ele tá livre Ele é muito disputado Pra caramba Principalmente nesse momento de redução De linhas De linhas Verdade, amigo Tá ficando mais apertado ainda pra galera Várias reclamações nos chegam Por aqui E a gente vê mesmo a galera sofrendo Apertado Parecendo que tá dentro de uma lata de sardinha Já passou na hora de mudar, né? Passou Pois é Mas enfim Ao vivo nos 90,3 Nas ondas sonoras da Band FM Pra mais de 50 cidades Sul de Minas e Leste Paulista Também estamos nas imagens maravilhosas Da TV Plan Canal 47 Pra quem tem sinal UHF Canal 51.1 Pra quem tem sinal HD O famoso sinal digital Além disso Rola duas lives lá no Facebook E a Mi explica pra vocês Como vocês acessam A gente tá lá no facebook.com Barra TV Plan Web Também no facebook.com Barra Band FM Pocos Dá aquele like Segue a nossa página Comenta bastante Compartilha Participa dos nossos posts Nossas enquetes Isso aí A gente também tá em site Lá no bandfmpocos.com.br E também no nosso Instagram Onde vocês também podem fazer As mesmas coisas Que eu acabei de falar Que é o Arroba Band FM Pocos Tem o meu Que é Arroba Bia Underline Frizon E do Hugão Que é Arroba Fala Hugão Fala Hugão Bia Underline Frizon E Arroba Band FM Pocos Segue a gente E dá aquela moral A gente chega na tarde Desta quarta-feira Com a nossa playlist Em clima de tardezinha Band FM Muito pagode Muito samba Adoro Os melhores pagodes Os melhores sambas Vão tocar na tarde Desta quarta Você inclusive Pode fazer parte da playlist Pedindo sua música Já já a gente passa O nosso WhatsApp Além da playlist Tem todo o nosso conteúdo Datas comemorativas Tem previsão no tempo Tem signos Tem as principais fofocas Dos famosos Tem lançamento musical Aquela música que chega fresquinha Na nossa programação E tem os destaques esportivos Quarta-feira chegou E com ela Os jogos do Campeonato Brasileiro E claro Os palpites De Beatriz Frizon Pessoal adora Pessoal adora Animada Seus palpites Ansiosa Pra este momento Passa aí O nosso WhatsApp Participa lá com a gente No 359 997 95825 Já já tem enquete Isso Vamos lançar uma enquete Pra galera Premiado Lembrando É verdade Sexta-feira tem sorteio De camarote Lá no camarote Eu tô bebendo à vontade Sexta-feira vai ter sorteio De camarote Pra Expo Caldas Evento que vai acontecer A partir do dia 7 de agosto E a gente vai sortear camarotes Aqui Na fã de FM Tô no chique A gente tá de patrão Tô no chique Tá doido Bora começar a nossa playlist Bia De FM Dois e dez A gente volta Com a previsão Do tempo Desta quarta Com vocês Ela Bia Frisão E o Manhã de sol Em Poços de Caldas E durante todo o dia O tempo segue Limpo Na cidade A umidade relativa Do é Varia entre 35 E 76 Por cento A temperatura mínima Em Poços É de 13 E a máxima É de 23 graus Já em Caldas A mínima Também é de 13 E a máxima Também É de 23 graus Por lá A umidade relativa Do ar Varia entre 31 E 75 Por cento Concluindo agora Falando de Green Cable A famosa Cabo Verde Lá a mínima É de 14 E a máxima É de 24 graus Na cidade A umidade relativa Do ar Varia entre 35 E 89 Por cento Fechou Bia É isso Muito obrigado Tá aqui dentro Pegando fogo Aqui tá quente Colocar aí Um 24 graus Um ventinho E se é acondicionado Por favor Mas aqui na Band O clima é quente mesmo Aqui pega fogo Aqui o bicho Pega fogo É Aqui o bicho pega E aqui o Ed Mais Está no ar na tarde Desta quarta-feira Dia 20 de julho E a gente já lança Nossa enquete Agora né Bia Pra vocês participarem Isso aí A nossa enquete É aquela pergunta Interativa Onde você ouvinte E telespectador Responde No nosso Whatsapp A gente já passou Mas vamos passar novamente Lembrando que essa semana O nosso Whatsapp Ele está premiado Quem participar Das nossas dinâmicas Vai concorrer A um camarote Pra Expo Caldas Reventos que vai acontecer Em agosto Vai ter Léo e Rafael Os meninos da pecuária Além também aí Da dupla bruta Bruno e Barreto E algumas operações Bom hein Locais Vou querer Vou querer Ô Bia vamos lá Hoje Aliás pra lançar Nossa enquete Eu vou precisar falar De uma das nossas datas Comemorativas aqui Já vai queimar uma Isso Eu vou queimar uma Tem problema Depois a gente fala do resto Hoje É dia internacional Da lua Ou seja O dia da chegada Do homem Na lua Olha que legal No dia 16 de julho De 1969 Três astronautas Chamados Neil Armstrong Michael Collins E Edwin Aldrin Decolaram Dos Estados Unidos Da América Em direção a lua A bordo da espaçonave Apolo 11 A viagem durou Quatro dias Daí No dia 20 Neil Armstrong O comandante da missão Ele pisou na lua E disse a famosa frase Este é um pequeno passo Para um homem Um salto gigantesco Para a humanidade Minutos depois Uma bandeira americana Foi colocada Lá na lua Por fotos Vídeos Nesse momento Os astronautas Eles ficaram duas horas e meia Caminhando na lua Coletando pedras E amostras Do solo lunar Tirando fotos E fazendo algumas experiências E depois Eles ao voltar Para a terra Foram recebidos Como verdadeiros Heróis Porém Todavia Existem algumas teorias Que contestam O fato Aparentemente Provado Que em 69 Os homens Estiveram Na lua Diversas Controversias A respeito da primeira viagem A lua Surgiram desde o início E foram elaboradas Teorias Dizendo que a mesma Teria sido Uma farsa Dos americanos A chamada Farsa Do século Um exemplo Um dos motivos Aqui Bia Que eles falam Que o homem Não foi a lua É a questão da bandeira Disseram que O vento Lá da lua É diferente Que não era Para a bandeira Estar balançando Como se fosse Aqui na terra Entendeu Tem várias teorias Muitos estudos Que disseram Que o homem Não foi a lua E tem várias teorias E muitos estudos Várias comprovações Dizendo que o homem Realmente foi Mas Quem vai falar Para a gente Se foi ou não É você de casa Lá no whatsapp 359-997-95825 A nossa pergunta De hoje é Você acha Que o homem Realmente Foi a lua Simples assim Fato ou conspiração É Fala sim Ou não Se você quiser justificar Fique à vontade também Fala do porquê Não Acho que não Por quê Convença-me Do porquê Não Você já viu Aquele cara Que te posto Convença-me Vou fazer que nem ele Convença-me Que o homem Não foi a lua Isso Você Bi Você acha Você é meio termo Né Uai gente Essa semana Eu tava lendo Bastante Evidências Comentários De que o homem Não foi a lua Mas Eu acho Talvez naquela época Pode ser que não Mas hoje Com a nossa tecnologia Lançamento de satélites É o fato do homem Não ter voltado Mais a lua Do jeito que foi De pisar Tem as viagens turísticas Principalmente hoje Já estão planejando O pessoal vai Chega pertinho Volta rapidinho Minutos Mas desse jeito Chegar Parar lá Sentir O solo Isso nunca mais aconteceu Disseram Tem pessoas que dizem Que é pelo alto investimento Que não vale mais a pena Não tem mais O que fazer lá Isso né Mas enfim Vai respondendo pra gente Aí mais uma vez 999-79-58-25 Daqui a pouco A gente lê Algumas participações E manda abraço Pra todo mundo Que tá mandando mensagem É demais Mais uma que você curte Na tardezinha Música boa Oi Bia Já tô me sentindo aqui Na praia Tô me imaginando Seria ótimo né Uma caipirinha Seria muito bom Sambinha Saudades Olha a nossa pergunta De hoje Pra você Responder É Você acha que o homem Realmente pisou na lua Ou não Passa de uma conspiração De uma invenção Foi a mentira do século Fala pra gente Lá no 999-79-58-25 Vamos continuar Com as nossas datas Comemorativas Bora lá Hoje Bia Sabe por que eu toquei Essa música Amizade é tudo? Ah agora fez sentido Já peguei Hoje dia 20 de julho É comemorado O dia do amigo E olha só Pra entender Esse dia do amigo Tem vários dias do amigo Dia da amizade A gente falou esses dias Mas esse dia do amigo aqui Ele tem a ver com a chegada Do homem aí na lua Tem um argentino Que tem o nome de Henrique Ernesto Febraro Que viveu até 2008 Ele é o responsável Pela criação do dia do amigo No dia 20 de julho A ideia surgiu com a chegada Do homem à lua Pois esse fato significava Que juntos Os povos poderiam conseguir Superar desafios Quase impossíveis Pra ele Esse evento Representava um símbolo De união Entre todos os seres humanos Aí ele começou A fazer campanhas Espalhar aí Pro mundo inteiro E em muitos países A gente comemora Hoje O dia do amigo Então Vire pra um amigo Que tá do seu lado E fala Olá amigo Você é um amigo Paulo Olá amiga Você é uma amiga De nada Você deve se orgulhar Muito de mim De ter a mim como amiga Uma pessoa tão linda Como eu Uma pessoa engraçada Fantástica Disponho Tamo aí sempre Vamos seguir Hoje Dia 20 de julho A gente também comemora O dia internacional Do xadrez Xadrez Não sei Não sei Sabe jogar xadrez A data se remete Ao dia em que se fundou A Federação Internacional De xadrez A famosa FID Que foi fundada Em 1924 Pra quem não sabe O xadrez é um esporte Só que ele também É considerado Uma arte E uma ciência O jogo Ele é disputado Entre duas pessoas Onde cada uma Tem 16 peças É correto dizer Que as partidas Representam uma guerra Entre dois exércitos E o principal objetivo É capturar o rei adversário Com o famoso Cheque mate Cheque mate É um ataque Que não permite Ao adversário Nenhum tipo de fuga Se você é um praticante Do xadrez É um profissional Do xadrez Parabéns Porque hoje É seu dia Parabéns E pra fechar Bia Última data Hoje Dia 20 A gente também Comemora O dia nacional Do tatuador Boa Você tem tatuagem? Ainda não Você é uma menina Que tá pura ainda Em relação às tatuagens Pura Tô meio massa Olha O dia 20 de julho É conhecido como O dia do tatuador Em homenagem A chegada do dinamarquês Conhecido como Look Tattoo Ou Mister Tattoo Ele chegou no Brasil No dia 20 de julho De 1969 Desembarcou no porto De Santos Trazendo em sua mala A primeira máquina elétrica De tatuagem Do Brasil Ele se instalou Na região portuária De Santos Onde o slogan Do seu estúdio era Não é um marinheiro Se não tiver uma Tatuagem Olha Bem marqueteiro Ó o Marcos Após ter seu estabelecimento Assaltado em Santos Ele resolveu se mudar Pra Itanhaém Interior paulista Onde tatuou Por alguns anos Antes de se mudar Pra Arraial do Cabo Região aí Do Rio de Janeiro Local em que Ele passou Seus últimos dias Faleceu no dia 17 de dezembro De 1983 Quando tinha 55 anos Mas tudo começou Com esse cara aí Em 1969 Dinamarquês aqui O Look Tattoo Que trouxe para o Brasil A primeira maquininha De tatuagem Esse programa Ele é cultura Ele é história Com certeza Ele é conhecimento A gente tem estudo aqui Se você é um tatuador É amante Das tatuagens Assim como nós aqui Parabéns Porque hoje É seu dia Parabéns Bora comemorar Vai lá fazer uma tatu É quem quiser E uma permuta Eu marco lá no arroba No Instagram Ah tá bom É demais Que tem tudo a ver É mais uma Que você curte Só que A gente é fiel 12h28 E nós estamos de volta E antes De partir Para aquele momento Místico Antes de fazer O horóscopo Do Edmais Tem recado especial Para a gente Lia Eu tenho Alô galera De Poços de Caldas A melhor rede De franquia Especializada Em moda consciente Do Brasil Chegou E a burguesinha Brechó Chique Peças de alta qualidade Grandes marcas Com precinhos Que você só encontra lá E que tal vender Tudo que você Não usa mais E receber o valor Das peças À vista Isso mesmo Nada de consignado Ou enrolação Você desapega Das peças E já sai com Um din-din No bolso Faça uma visita Na rua Assis Figueiredo Número 1485 Lá no Aqui aliás No centro De Poços de Caldas Ou entrar em contato Com eles Pelo whatsapp Que é o 359-8417-2216 Siga o instagram Também Arroba Burguesinha Brechó Chique Underline Pocos E fique por dentro De todas as novidades Burguesinha Brechó Chique Poços de Caldas É isso Só para entender A burguesinha Ela compra Aquela roupa Que a pessoa não usa mais É isso Tá parada lá No seu armário Quer desapegar Só passar lá na burguesinha Que eles compram A sua peça Claro que eles fazem A avaliação É Tudo certinho Para ver a qualidade Mas eles compram Aí suas roupas Isso aí Valeu Um beijo Um beijo Para as meninas Ó Partiu então Bora lá Momento dos nossos astros Dos nossos signos Diquinhas rápidas Aqui Para o nosso horóscopo Começando sempre Por eles Arias Ariano invista O seu tempo No que é realmente Produtivo É hora De se organizar Financeiramente E de pensar Na menor forma De economizar Tauro Taurigulosos Aproveite o seu carisma E magnetismo Pessoal ao máximo Só tenha cuidado Com possíveis Excessos emocionais Gêmeos Geminiano O dia favorece O autoconhecimento Reflita sobre Suas atitudes E perceba Bem as situações Nas entrelinhas Para entender Melhor O entorno Câncer Câncer e dramáticos Bastante emotivo Você está ainda mais Sensível As opiniões E atitudes alheias Combinou até com o nome Né? Dramáticos Mantenha firme A autoestima E faça um bom filtro Do que se fala Daê Agora o seu Bira Leão Leonino É hora de planejar O futuro Mas com calma E persistência Pense nas questões Mais fundamentais Da sua vida E tome Atitudes Com leveza Virgem Virgem e anjos Invista no aprendizado O momento Pede mais atenção Aos temas intelectuais Para o seu Desenvolvimento Libra Libriano Contemple as pessoas Próximas Nas suas decisões Mais importantes É hora De vencer Medos Relacionados A intimidade Escorpião Escorpicão Invista nas parcerias E nas relações De longo prazo Mas não adianta Querer abraçar Tudo ao mesmo tempo Pois é preciso também Ser seletivo Sagittário Sagittariano Organize-se É importante Ter uma agenda Sistematizada Para que você faça Tudo o que precisa Ser feito Sem se afumar Capricórnio Capriroto Separe um tempo Para fazer algo Por você Aproveite para Paquerar Mas cuidado Com o excesso De expectativa Não se iluda Aquário Aquariano Dê atenção Às questões Domésticas E familiares O dia Favorece A resolução De questões Íntimas Então Aproveite E pra fechar Peixes Peixe Anjos Converse com Diferentes Pessoas Mas tenha Cuidado De dar espaço Para os outros Se expressarem Seja discreto Tá aí Bia Valeu Muito obrigado Grátis Aos astros Pelas dicas Namastê Isso aí Sempre passam Por aqui Sayonara Eles jogam As pedrinhas Assim Faz um PPU O que tem a ver E deixa tudo anotado Pra gente aqui A gente vai de música Intervalo Daqui a pouco A gente tá de volta Lendo participações Tem lançamento musical Tem fofocas Mais músicas Vai, vai, vai Muito pagode Muito sábado Tocando por aqui Além de todo O nosso conteúdo Com aquela duplinha De sempre Eu, Hugo Tupato E eu Beatriz Frison Inclusive Faça seu pedido Faça seu pedido Faça parte Da nossa playlist É Dá mensagem pra gente Lá no WhatsApp 359-997-95825 9997-95825 Pra quem tá na TV Plan A qualquer momento Pode passar aqui No Rodapé Um pouquinho mais fácil Pra anotar Olha ali A nota rapidinho Ô Bia Vamos falar Da nossa enquete Inclusive Ler algumas participações Adoro Hoje Passa de uma balela Pessoal Tá participando aqui O Bruno O Bruno Fala Bia Fala Hugo E aí Sobre a enquete Acho que sim Pode ser possível Se tivesse oportunidade Gostaria de ir Que tudo que é diferente Gosto de me arriscar Valeu Também iria Coração Ela respondeu A enquete Ela disse Foi com certeza Muita tecnologia Já na época É Boa Beijo pra você Talita Beijo Boa tarde Povo bonito Foi nada Pura conspiração Olha Luciane Carvalho Quem mandou aqui Olhei Muitas opiniões diferentes Né É E mais Olha Boa tarde Ugbi A última quarta A vocês Estamos quase no sexto Se puder toca Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar Nessa tarde de pagode Vamos pedir Sobre a enquete Acho que o homem pisou na lua sim Eu até acredito em vidas extraterrestres Também Temos também aquele brasileiro que foi lá O Marcos Paulo Pontes Eu acho E é isso Ele disse Quem vai pra Expo Caldas também Verdade Lembrando que estamos sorteando camarote Pra Expo Caldas O sorteio vai acontecer sexta Pra quem participar aqui do nosso programa Quem mandou Essa mensagem aí Foi o Pedro Tem galera de Caldas Escutando aí Manda pra gente Isso aí Vamos ver quem mais tá aqui Luziana Oi Luziana Tá sumida Tá mesmo Boa tarde pra vocês Eu acho que sim Aí O que aconteceu com você Lu? Que tá sumidinha aqui também A Leidiane Oi Leid Não dá pra confiar em homem não né Aí ó Já muda Totalmente Então pra mim é mentira Eu não creio nisso Homem mente brincando Ó só pra avisar Você como homem Solte sua voz neste momento Ó não vou trazer dados aqui Essa operação que aconteceu Envolveu mais de 400 mil pessoas É Que estiveram envolvidas nesse Apolo 11 aí Né Olha ele É Toda a situação lá E tudo mais Então não teve só homens Tinha mulheres envolvidas também Esperamos né É Depois vou dar uma Vou dar uma liga Mas A maioria eram homens Mas tinha algumas mulheres sim Mas enfim Vai participando aí 9 9979 5825 Daqui a pouco a gente lê mais algumas Mas agora É hora de lançamento musical O que você traz hoje pra gente Clima de tardezinha Claro né Claro Olha a banda Menos e Mais Que é considerada uma das grandes revelações Do pagode dos últimos anos Colecionando números expressivos na internet E um repertório conhecido por plateias do Brasil Lançou no último final de semana Mais um possível sucesso E eu tô falando da canção Põe na balança Põe na balança Traz uma letra apaixonada Normal pro grupo que gosta de falar de amor né E traz também Um ritmo bem contagiante Que promete agitar muitas rodas de pagode e samba Do Brasil E tudo que é novidade Você confere com exclusividade Aqui na Band A gente vai ouvir E já já a gente dá a nossa singela opinião Chega pra cá Menos e Mais A música é Põe na balança É O pagode bom hein Bia Pegou pesado hein Vamos ao refrão Manda Confira o refrão aqui E depois Análise e nota Do nosso lançamento de hoje Abre aspas Para o grupo Menos e Mais Põe nosso amor na balança Pesa tudo Que a gente viveu Acaba com essa distância Pelo amor de Deus E volta Põe nosso amor na balança Pesa tudo Que a gente viveu Acaba com essa distância Pelo amor de Deus A trova É aqui Agora tu vai falar trova gente A gente aprendeu essa palavra ontem Trofezinha Trofezinha Pequena aqui Mas o que não gostou Pelo menos pra mim Mas o que importa é a sua opinião A sua análise E a sua nota Vamos lá Bia Sempre muito humilde Olha Ando de composição Composição Eu achei um pouquinho fraca Tá Achei que Uma música muito repetitiva Poderia ter um pouquinho mais de letra Um pouquinho mais de conteúdo Entendi Mas a melodia Né Boa O chiquitundo Chiquitundo Dá uma contrabalanceada aí Certo Então ficou bacana Gostei Tá bom Portanto a minha nota Hoje Rufem os tambores Obrigada É Oito Nota oito Para o nosso lançamento musical de hoje Antes de a gente seguir no programa Ontem nós tivemos o lançamento musical aqui da Luísa Sonza Ah não Né Da música Cachorrinha Ah não A Bia Ela deu a nota de menos um Você criticou Várias pessoas criticaram Mas olha só Tô nem aí com números Não dá pra negar Em um dia de lançamento A música já é número dois Tô nem aí As músicas mais tocadas É ruim Spotify Brasil Tô nem aí Era só essa informação que eu queria trazer Obrigada Era só isso Vamos fofocar agora Não tô nem aí com dados Era só isso Com números E aí o Spotify checa Números não são nada Tô passando fake news não Vamos lá Bia O que você traz pra gente aí garotinha Que repado hein Você quer fofoqueira Não vamos Olha Hugo A gente vai falar Do Miss Brasil 2022 Mia Mamed Miss Espírito Santo É a Miss Universo Brasil 2022 Olha O resultado foi divulgado Na noite desta terça-feira Em São Paulo Que tinha entre as cinco finalistas Isadora Murta De Minas Gerais Inclusive Alina Furtado Miss Rio Grande do Sul E Rebeca Portilho Miss Amazonas Luana Lobo Miss Ceará E claro A própria Mia Que venceu Em quinto lugar Ficou Alina Do Rio Grande do Sul Em quarto lugar Luana do Ceará E em terceiro Isadora Aqui de Minas E a vice campeã Foi Rebeca Lá de Amazonas Inclusive Essa é a primeira vez Na história Que o Espírito Santo Leva o título De Miss Brasil E ela disse o seguinte Abre aspas Tudo ainda parece um sonho Que felicidade Em ser a primeira Capixaba A levar a coroa Para o Espírito Santo Fecha aspas Quem passa a faixa Nesse ano É a cearense Teresa Santos Eleita Miss Universo Brasil 2021 Agora A campeã Mia Mamet Vai disputar O Miss Universo Nos Estados Unidos Que ainda não teve A data do evento Divulgada É isso Pra quem tá na TV Plana As lives no Face Tá vendo aí A Mia Mamet Bonita Uma moça muito bonita Merecido Miss Brasil Mas não conta só isso Tem muitas outras coisas Que eles levam em consideração Não Chegou comentários A gente falou disso cedo Tem pessoas que mandaram Mas ela não é Tipo A mina mais É a mais gata Bonita do Brasil Aqui em Poço Tem mulheres mais bonitas Que ela E eu concordo Mas tem Várias categorias Eles levam em conta Simpatia Se a pessoa Tem conhecimento De coisas que acontecem No mundo De atualidades Enfim Não é só a beleza Muito bem Bia Marabéns pra Mia Mamet Parabéns Ó Na noite de ontem O rapper Felipe Hett Se pronunciou Pela primeira vez Após ser autuado Pela polícia Por porte De drogas Pra quem não sabe Na noite de ontem Ele foi conduzido A delegacia E endereços Associados ao cantor Foram alvo de busca De apreensão Através dos stories Do Instagram O Hett Agradeceu o apoio Dos fãs E pediu desculpa A sua família Ele disse Abre aspas Obrigado por todas As mensagens De carinho E preocupação De vocês Não sou perfeito Mas nada que faço É motivo de prisão Peço sinceras desculpas A meu pai Minha mãe E a mãe do meu filho Por terem suas casas Invadidas E reviradas Vocês não tem nada a ver Com essa história E não mereciam isso Já estou bem Amo vocês Agora só preciso Descansar E passar mais tempo Com meu filho Fecha aspas O Felipe Hett Ele é investigado Por tráfico de drogas Ele virou alvo De uma investigação policial Após fazer um open back Em sua festa de aniversário Durante a execução Do mandado Em sua casa No Rio de Janeiro O cantor Ele foi pego Com maconha E por isso Ele foi levado A delegacia Ao chegar no local Ele não quis Dar entrevistas E aproveitou Os jornalistas presentes Para fazer uma propaganda De uma nova música De divulgar A gravadora Nada mal Né Bia E também falou o nome Do MC Cabelinho De vários outros MCs Também O maior crime Que ele comete Diariamente É ser maravilhoso Eu acho ele lindo Ele é bonitão Ele é bonito demais Mas o poda Realmente Foi a polícia Invadida Casas De familiares E tudo mais É Estava associado ali Eram endereços Que estavam associados A ele E o pessoal Simplesmente foi Mas não tem tráfico É o usuário É E a invasão Só pra explicar aqui Não é aquela de filme Pé na porra Bá Moura a cabeça Moura aqui Não Chegou A gente tem aqui Com licença Com o famoso Normalmente é assim Vai pegar outra pessoa Pra ver Isso que eu ia falar Com o famoso Eles chegam Toque toque Com licença Aqui é a polícia civil Você vai precisar Ser conduzido Mas Agora quando é Galera mais nós Assim Privilégios Do branco Isso aí Ô Bia Mas enfim Daqui a pouco Vai ter mais fofocas Já já tem mais Conteúdo por aqui A gente vai de música Intervalo Já já a gente tá de volta Com o O importante É dar as caras Isso aí É participar A gente tá Os próprios Novinhos da lancha Isso mesmo Estribuir o camarote Boa Se pudesse Dar um chandão Da membra galera Notas e notas Ah ou Lembrando que hoje também Tem o resultado Do sorteio Lá no Insta Lá do Insta Então assim Faltam pouquíssimas horas Mas ainda dá tempo De participar Acho que deve ser feito Ali Lá pelas 5 horas O nosso sorteio Boa Então tem pouquíssimas horas Corre lá Que ainda tá valendo Ó só pra lembrar Tá sendo sorteado No Instagram No arroba BandFM Pocos Com óculos de sol Da coleção Bruna Marquezine Duas cartelas de entrada Para todos os dias Da festa do vinho A festa do vinho Vai acontecer em Andradas No Clube Rio Branco Neste final de semana Você pode ganhar Duas cartelas Para todos os dias E tem também Dois vales compras De 200 reais Da Troiane É só você seguir A página da Band Seguir a página Dos patrocinadores Aí do sorteio E marcar dois amigos Resultado Como a Bia disse Sai daqui a pouquinho Não dá tempo Vai lá Corre lá Bora dar um pulo Na nossa enquete Quem tá falando conosco Ó Hoje É o dia que marca A chegada do homem na lua Ou não Ou não Não, a data é real A data é real Alguma coisa aconteceu Neste dia É Pelo menos o foguete Decolou A espaçonave Foi Bom, pelo menos É o que dizem Se nós estamos com dúvida Né Bia Se as pessoas Que entendem Do assunto Estão com dúvida Eu acho que muita gente Deve estar com dúvida Né E por isso A nossa pergunta de hoje É Você acha que o homem Realmente foi a lua Sim ou não E fala pra gente O porquê O que você acha isso Vamos ver quem tá participando aqui Alô Ana Cristine Falou Olá, boa tarde Eu acredito que sim Pois pra levar adiante Uma mentira dessas Muitos se comprometeriam Né Também acho que seria Muita sacanagem Sacanagem deles Né Mas como o ser humano Não para de nos surpreender Vamos sempre ter Essa pequena desconfiança Mas com o avanço Da tecnologia E nós foram Naquele dia Provavelmente Já foram Né gente Em outras oportunidades Também acho Ana, um beijo Ela disse hoje Como é dia do amigo Queria deixar um enorme abraço Carinhoso Pra uma amigona minha Que fofa Daniela Que veste com gesso A Ana disse Que ama demais A Daniela Olha, uma homenagem Pra você Nossa que feia A gente nem também Parabenizou os nossos Amigos ouvintes Né Ah, eu parabenizei cedo Não interessa Ele piscou pra mim Gente Boa tarde O Guibia Com certeza O homem chegou A lua E logo chegará A Marte É verdade Marcelo Da Zona Sul Ele tá com você Na sua opinião A música da Luísa Obrigada Marcelo Por me apoiar E viu Importante Boa tarde O Guibia Respondendo a enquete Eu tenho minhas dúvidas Se o homem foi mesmo a lua Ou se hoje Eu acreditaria facilmente Mas pra época Sem uma tecnologia avançada Então eu não acredito Toca aí uma música do Molecho Beijo pra você Paz Beijo Paz Maravilhoso Boa tarde O Gão E Bia Frizon Sobre o homem Ter ido a lua Queria que é verdade sim É só estudar um pouco Que veremos O quão avançado Está a nossa tecnologia É aí O que a gente não coloca A cara nos livros Tem décadas Ou seja Tá aí na mão Só estudar Marcos Tem um pouquinho de conhecimento Tamo junto Marcos Mandou um abração também Pro Tiaguinho Que deixou um áudio pra gente Antes da gente Encerrar nosso bloco anterior É verdade Beijo Tiagueira Valeu Tiaguinho Ó Romário Salve Hugo do Paz E Bia Frizon Sobre a enquete Acredito que sim Inclusive Tive uma palestra Espetacular Com o Marcos Fontes Ó que legal Aí com certeza Ele falou desse dia né E o Romário Pediu pra gente Tocar a música Falando o Segredo Do grupo Exalta Samba Essa é boa Essa é boa Vamos ver mais uma Participação aqui Depois a gente continua Luiz Moraes Alô boa tarde galera Eu acho que o homem Foi na lua sim E coloca no sorteio Do camarote E toca ferrugem Pra nós Valeu Luiz Um beijo pra vocês Última vez O nosso WhatsApp 359-99795-825 Antes de ir de música Tem recado pra gente? Ah eu tenho Olha já tá chegando a hora De voltar as aulas E a Artipel Preparou muitas promoções Pra você Tem caderno capa dura Universitário Universitário de Libra Pepper Por apenas R$ 9,90 Tem também Lápis preto Bic A caixa com 12 unidades Tá saindo por apenas R$ 11,40 E ainda Caderno capa dura Universitário de Libra Pepper 10 matérias Por R$ 19,90 Além disso Muitas novidades Estão esperando por você No Volta às Aulas Da Artipel Que fica lá na rua Assis 674 Também na rua Rio de Janeiro 121 E você também pode Comprar pelo site deles Que é o Artipel.com.br Valeu, Bia Bora de música? Bora Se é demais É Bande FM Aquela fofoquinha Pra gente É aquele babado Olha só Que a Casa Sertaneja Não perde negócio Disso todo mundo Já sabe, né? A loja física Ela oferece Diversas vantagens Para os clientes Dentre as vantagens O famoso delivery O delivery da Sertaneja É uma compra express Onde você compra Com atendimento Totalmente Personalizado No conforto de casa No WhatsApp Televenda E recebe Numa super velocidade De até duas horas Comprou Piscou Chegou A gente não pode esquecer Que as entregas São grátis Nos bairros centrais Aqui de Poços Para compras A partir de R$ 49,90 E tem valor promocional Para os demais Bairros da cidade Você também Pode parcelar Seu produto Em até Dez vezes Sem juros Ou ganhar Desconto de 5% Pagando no boleto Ou no Pix Entre já em contato Pelo 3722 2751 3722 2751 E compre com segurança E muita velocidade Casa sertaneja Eletro Lá eles não perdem Negócio E nunca perderam Manda um abração Para o Boss Big Boss Grande Boss Aniversariante do dia E o parabéns E o parabéns Chega Ele não gosta de bagunça não É Vamos ser gay O que se diz Vamos lá para a pauta Fofocas Fofocas Então bora lá O que? Não, peraí Que eu estou chocada Tem neném na área O que é? Nasceu na noite de... Ah, achei que era outra Achei que já era outra Nasceu na noite de ontem A fofa Pietra Filha de Thaís Reis E Biel O MC Biel A bebezinha Vem ao mundo Em um hospital de São Paulo Poucos dias após o casal Comemorar a chegada Do nono mês de gestação E foi a própria mamãe Que anunciou a chegada De sua pequena ao mundo Nas redes sociais Sem mostrar o rostinho Da filha Thaís contou aos seguidores Qual era a sua sensação E ela disse que Se sentia a mulher Mais feliz do mundo Por sua vez O Biel comemorou A chegada de Pietra Através de uma publicação No feed do Instagram E o cantor mostrou Os pezinhos Da menina Carimbados em sua mão Ao que escreveu Obrigada Meu senhor Deus Que fofos Que fofos Femezinha da Pietra Nossa parece que ela está Uns dois anos grávida Faz tempo que ela estava grávida Nossa senhora Eu estava pensando aqui Demorou né Parece que a gente deu essa notícia Há tanto tempo É Mas enfim MC Biel e Thaís Como a gente sabe Se conheceram na Fazenda Na edição passada E foi pra frente Um casal que foi pra frente Ninguém dava nada Assim como o Mariano e a Jaque Estão juntos até hoje Eu também não botava fé deles Também não É isso Parabéns aí Pros papais Muita saúde Pra Família bonita Pra Pietra né Os dois são muito bonitos Bia Vamos falar de Whindersson Nunes Diga Olha essa daqui Humorista Whindersson Nunes Recebeu Ordem de despejo De duas salas comerciais Que ele havia alugado Em São Paulo Devido ao atraso Do pagamento Dos aluguéis Até o Whindersson Tá quebrado É a inflação Segundo informações O processo foi movido Pela locadora E proprietária Das salas comerciais A Erika Stephanie Vita Segundo ela O youtuber Alugou os imóveis Em março do ano passado Mas Dois meses depois Começou a pagar os aluguéis Com atraso A locatária Decidiu assim Entrar na justiça Pra receber os pagamentos Como Whindersson Não apresentou Os comprovantes Dos pagamentos A justiça então Decidiu Pela rescisão Do contrato E despejo Dos imóveis O Whindersson Ele recebeu O período De 15 dias Pra desocupar Os imóveis De forma voluntária Ele também foi condenado A pagar os aluguéis Com multa Em cargos E outras despesas Geradas Até a entrega A entrega das salas A proprietária A locatária Pede ainda O pagamento De uma multa No valor De 14 milhões 208 mil reais Proporcional Aos 31 meses Não cumpridos Do contrato É que a saída A saída de Whindersson Foi antecipada Tá aí Bia Dinheiro Ele tem Eu aposto Não, ele vai ter Ele vai ter Não é possível Talvez isso aí Foi desatenção Da equipe dele E não dá Pro Whindersson Tomar conta de tudo De tudo De todos os projetos Que ele comanda De tudo que ele faz Shows aí No mundo inteiro Ele é um cara Muito internacional Então acho que Alguém da equipe Bobeou Não foi lá no caixa Não fez o pagamento Esses dias ele tava Dando entrevista No podcast Falando que recusou Contratos De valores absurdos De 10 milhões de reais Pra divulgar Alguma ação Uma campanha Se eu não me engano Há dois anos atrás Nenhuma entrevista Pro Bial Ele já disse Que ele tem Tantos zeros na conta Que ele não faz Nem noção Nem faz questão Da riqueza dele É um dinheiro infinito Ele sabe Que se ele gastar Gastar, gastar, gastar Ele não vai gastar tudo Então acho que isso aí Vai ser fichinha pra ele Mas claro que não é legal Porque sai nas páginas De fofocas Nos portais Aí você fica mal falado Enfim Que o Whindersson Resolva isso O mais rápido possível Bora de música? Bora Ed Weiss Band FM Aqui da Band FM Gostou? Mas muito barulho Você gostou né Bia? Eu tava cantando aqui Dançando Animação Animação Que a gente já meiou A semana Quarta-feira Já dá pra Ter uma luz Dá pra começar? Isso Tá cedo? Dá pra começar agora? Não Vamos deixar Mais pra frente Você tem recado pra gente? Gente Mais um convite especial Pra vocês Pra família de vocês Amigos Todo mundo Domingo Dia 31 de julho Pra gente fechar o mês Acontece o vigésimo passeio ciclístico do grupo C-Off A partir das oito da manhã Com saída às nove horas Lá na Praça do Museu Ao lado da Urca Vai ter muito esporte Diversão E mais de vinte prêmios Tá? Pra concorrer Só fazer sua inscrição Gratuita Lá pelo site Que é PasseioCiclístico JP.com.br Repetindo PasseioCiclístico JP.com.br Vai ter café da manhã Trio elétrico Com DJ Muitos brindes Mas Só pra quem tiver Inscrito Tá? Só vai ganhar brindes Quem tiver inscrito E também Os stands Dos nossos Patrocinadores Né? Urgueira Isso aí, Bia Ó, esse evento Ele é tradicional O nosso aqui Na rádio, né? É, já aconteceu Em dezenove oportunidades Mostra que realmente É tradicional Tem quase uma idade, cara Isso Estamos chegando aí Pra nossa vigésima edição Oito horas da manhã Do dia trinta e um Todo mundo pode se concentrar Ali na Praça do Museu Ao lado da Urca Vai rolar um café da manhã Vai rolar todo um aquecimento Vai rolar todo um aquecimento Um pré-rolê Quando der nove horas A gente dá a largada E vai gerar o pedalando Atrás do trio elétrico Aqui da rádio Vai ter DJ com música Agitando A gente vai tá Ajeitando todo mundo Minha pequena Eva Isso Vai ter Vai tá eu lá, né? No trio Falando Vamos, pedala aí Só vendo a galera sofrer Ralar Isso A gente vai andar A gente vai andar pela Avenida João Pinheiro Vai dar a volta ali no shopping Vai voltar novamente pela João Pinheiro No final do rolê Como a Bia disse Teremos aí diversos prêmios Diversos sorteios Porém Só concorre quem faz a inscrição Passeio ciclístico JP.com.br Ainda vai ter prêmio Pra melhor fantasia, né? A bike mais exótica Isso aí Pra pessoa mais velhinha Que estiver participando Boa E também pra maior galera O maior grupo de pessoas Aí a gente tava dando dica aqui, né? Que é pra ir, sei lá Com a badá Com o binano Pra ir com um boné Igual a todo mundo Pra provar que tá todo mundo Realmente no mesmo grupo ali Pra todo mundo ganhar prêmios Beleza então, Bia Então dia 31 A gente se vê lá Fechou? Fechou Antes da gente curtir mais um sucesso Deixa eu trazer aqui uma Uma novidade sobre o Instagram De novo? De novo Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg O dono, né? Da parada toda aí Ele compartilhou ontem, terça-feira Novidades sobre a experiência de mapas No Instagram Com o objetivo de facilitar a vida dos usuários A plataforma vai lançar um recurso Que vai exibir um mapa Com os locais próximos mais populares Além de permitir que eles sejam filtrados Por categorias Como restaurantes e salões de beleza Pra acessar o mapa É possível clicar nas tags de localização Em publicações do feed ou stories Outra opção é pesquisar o nome de uma cidade Bairro ou outro lugar na seção explorar Ou então usar as hashtags de locais Por exemplo Hashtag Pocos de Caldas Hashtag Minas Gerais Aí vai aparecer pra você aí Sugestões Além disso Os usuários podem navegar por stories recentes Publicações mais relevantes E guias de locais marcados Pra encontrar mais informações sobre os serviços Em determinada região Fato é que para os pequenos negócios Essa é mais uma forma de serem descobertos Pelos usuários do Instagram E para os consumidores É uma nova maneira de encontrar lugares interessantes Por perto Pra visitar Eu achei totalmente maravilhosa Essa ideia aqui Essa ferramenta O Marquinhos quer tudo também, né? É Quer copiar tudo Agora até o Google Maps Isso Quer copiar, cara Brincadeira Mas ficou claro, né? É nítimo exemplo Vai estar lá a ferramenta Você vai explorar Você está morrendo de fome Não sabe onde vai Vai ter dicas Você vai ficar Vai ter mais opções ali, né? Isso Se você estiver em algum lugar diferente Você quiser Vai ajudar em viagens também Bares, né? Sei lá Vai estar mais fácil ali Pra pessoa conhecer Boa Quer comprar um boné No caso eu aqui Pô, vai ter uma festa no final de semana Eu quero um boné Vou colocar lá Boné Aí vai aparecer as lojinhas de roupa ali Desde aquele micro empresário Até as lojas grandes Indicando pra mim Eu vou escolher e compro o que eu quiser É isso Tem música Daqui a pouco a gente volta É demais Tardezinha da Banda FM Três e meia Em cima da hora Tem recado aqui, Bia Rapidinho Antes de a gente falar Do campeonato brasileiro Dois minutinhos Olha Pra você que está pensando Em viajar nessas férias Ou viajar aí Nos próximos meses de 2022 Antes de pegar a estrada Passe na De Pascoal E faça a sua revisão de segurança Na De Pascoal Você conta com revisão completa De mais de 40 itens Do seu carro Pra você trocar somente o necessário É rápida, confiável e gratuita Lá você também encontra Um mix completo de peças e serviços Com a melhor garantia do mercado Freio e suspensão Com garantia de um ano Livre de quilometragem E mais de 140 lojas Pra atendimento em garantia Há 73 anos no mercado Fazendo muita história E trabalhando com fórum de pagamento Pra facilitar a sua vida Você pode pagar no cheque No boleto No Pix Ou em até 12 vezes Nos cartões Seja qual for o seu destino Passe antes da De Pascoal E garanta economia e segurança Pra você e sua família Viajar tranquilo Faça uma visita na De Pascoal Na Avenida João Pinheiro Número 500 Procure a gerente Rose E ganhe na hora Brinde Fechou, Bia? Eu já garanti o meu De Pascoal Você pode confiar Abraço, Rose Alô, Rose Brasil Vamos lá, Bia Rapidinho Vai com os palpites Afiados? Nem um pouco Quarta-feira chegou E com ela Jogos pelo Campeonato Brasileiro Ontem a gente já teve o início da rodada Ceará Venceu a equipe do Havaí Por um a zero Vamos lá, Bia Hoje, sete horas da noite Tem Red Bull, Bragantino e Fortaleza Palpite Um a zero pro Fortaleza Um a zero pro Fortaleza Também às sete nós temos Goiás e Fluminense Palpite Dois a um pro Flu Dois a um pro Fluzão Sete e meia Meia hora depois Atlético Paranaense e Atlético Goianiense Um a um Um a um Oito e meia Flamengo e Juventude Três a zero Para o Flamengo Três a zero pro Mengão Também às oito e meia Internacional e São Paulo Um a zero pro São Paulo Desculpa, Kelps Nove a meia da noite Tem o seu Corinthians e Coritiba Um a zero para o Corinthians E pra fechar também Às nove e meia Tem Santos e Botafogo Palpite Um a um também Não sei Não tô conseguindo palpitar direito Fijinhos Tá palpitando sim Clara de graça É isso Vou justificar meus erros Dá licença Ó, amanhã a gente confere Se você aceitou um palpite Ok Vamos embora Chega, né? Já deu Ó, vai lá no Instagram Daqui a pouco vai sair o resultado Lá do sorteio de férias Arroba BandFM Poco Segue a gente Me segue também Arroba Falou Gão E segue a Bia Arroba Bia Underline Frisão Fiquem com Deus Bebam água Beijinho, beijinho Tchau, tchau Se é demais É BandFM Tchau, tchau E aí E aí E aí